Música Os livros dos clubes dos livros estão tomando conta das últimas publicações. Graças ao seu livrariado e gostador de histórias aqui em Ribeirão Preto. Primeira obra que leio de literatura russa, A Filha do Capitão é um romance que se passa em 1773. Uma narrativa contextualizada durante uma revolta camponesa ocorrida durante o Império Russo. Piotr é o único filho sobrevivente de um oficial do exército russo aposentado. Prometido pelo pai desde muito pequeno ao serviço militar, aos 16 anos ele é enviado a Orenburg. Uma fortaleza isolada no interior do país. Durante a viagem, o jovem acaba se perdendo em uma tempestade de neve e é resgatado por um guia misterioso. Com a gratidão à ajuda, Piotr dá seu casaco de pele ao homem. Já na fortaleza, e desesperançoso sobre seu futuro no lugar, o jovem cria um laço forte com Masha, a filha do capitão. Com o tempo, os dois se apaixonam e Piotr decide pedir a permissão de seu pai para se casar com a moça, que recusa o pedido. Já que o filho ainda é muito novo e inconsequente e precisa se dedicar à carreira militar para poder amadurecer. A fortaleza em que está, na verdade, não passa de uma paliçada. E as notícias dos avanços dos rebeldes, liderados por um impostor, que se faz passar pelo Czar Pedro III, ameaça a tranquilidade do lugar. Em pouco tempo, os cossacos tomam a fortaleza, tornando os militares reféns e quem se recusasse a jurar honra ao impostor era assassinado. Quando chega a vez de Piotr, que se recusa a cometer tal crime contra o Czar, sua vida é poupada quando o líder impostor descobre que aquele jovem é o mesmo que lidera seu casaco de peles e o salvará da nevasca. Apesar de um futuro incerto e seu pescoço ainda está nas mãos de Pugachev, Piotr mantém sua honestidade com o homem ao dizer que não pode servê-lo. O jovem é liberado e segue seu caminho para outra fortaleza, levando o recado de que as tropas dos cossacos estão se aproximando e que a cidade deve se render. Em contrapartida, sua amada Masha fica para trás na fortaleza tomada pelos rebeldes e corre risco de morte se eles descobrirem que ela é a filha do capitão assassinado por eles. A narrativa se resume às batalhas dos rebeldes contra o exército do Czar para defender o Império Russo, enquanto o jovem Piotr luta não apenas para não ter intacta a honra de seu povo, mas também para viver seu amor com Masha. Em certo momento, Piotr é considerado traidor, é julgado, exilado e condenado à morte pelo exército graças ao seu contato com o usurpador. Mas Masha pede à Czarina Catarina para que poupe a vida de Piotr, contando todo o ocorrido desde a invasão dos cossacos à fortaleza de seu pai. A escrita é simples, apesar de ficar confusa com a dificuldade dos nomes dos personagens, mas a leitura acabou me cansando na maior parte da história e, para mim, o final acabou sendo um tanto corrido. Como se o autor quisesse finalizar logo a história, depois de ter se apegado a tantos detalhes. Apesar disso, gostei da leitura justamente pelo fato de ter saído da minha zona de conforto com meus romances clichês. E você, já leu alguma obra russa? Já conhecia essa história? Comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! A gente se vê no próximo vídeo.